Bom dia, bom dia arada moçada Parado aqui no SIG party Tão dando uma arrumada aqui na 135 Tão paradinho aqui só na guarda De liberar pra eles andarem Ó o filão que tá lá atrás Paremos, almocemos ali no... Almocemos não, fizemos um lanche Era antes do almoço E tamo aqui Na 135 MG 135 novamente, graças a Deus E tamo aqui no aguardo pra liberar Pra nós dar sequência na viajada aí Beleza Acho que eles vão liberar lá o trecho pra nós ir Liberaram pra nós seguir Então vamos em frente Vamos avante com Deus sempre na frente Tão aqui na... Par e SIG aí na reforma Tão dando uma arrumada aqui na 135 né E tamo indo aí Aqui no limite de município Engenheiro Navarro e Bocaiúva Saímos de Bocaiúva aqui Onde nós tá no exato momento Nós estamos em Bocaiúva Finalzinho do município Bocaiúva Aumentar aí no Engenheiro Navarro E aí pra vocês verem como é que tá ficando aí Tão dando um grau aí Tá bem trepidante aqui né Agora ó pra vocês verem lá de lá Como é que tá ficando Melhorar né Porque pedágio tem né Então vamos arrumar pra nós aí né Tão arrumando aí ó Dá uma arrumando ó Ó o céu graças a Deus Tá um dia maravilhoso Azul bem azul Só tem umas nuvens rala Umas nuvens clara né 30 graus aí Aí ó Também tão soprando aí pra fazer de novo ó Cortar Tão tendo um copo Pra ligar bem ligado né Cortador de asfalto aí Então tamo aqui na 135 E o Engenheiro Navarro Eles tão Enarguecendo A lateral de lá Será que tão querendo Sei lá Será que tão querendo fazer outra parte Acho que não Será que é Aí a caminhãozada Carra tudo parado Esperando aí passar O experimento agora é desespero ó Dá um manjo no filão Mas tá um movimento hoje aqui Nessa 135 BR 135 Lá de cá agora Tá parando Já tava esperando passar a carraiada Observam lá de lá Pra vocês verem ó Eles tão ampliando Carguecendo pra lá Será que eles vão querer duplicar aqui O que que é será Quem tá aparentando A aplicação né Fala pra nós Quem tá a par de tudo aí Pela Ó Sobe pra lá Larguecendo lá De esquerda lá Né Quando fazem isso aí É Futura Duplicação né Será que é Se for Ficar bom né Não sei se é né Quem tá aparentando ser Tá né Ó Como tá bem trepidante Só que tem bastante Agora eles vão dar um grau Fica melhor Vai melhorar bastante aí Olha pra vocês verem Vai embora assim Larguecendo a esquerda Da pista aí ó Jogar a cerca Lá longe E acho que eles exigem já O limite Jogar a cerca Lá longe Esse cara Marjando a pista aí Né Pista dupla Se fosse Duplicação Seria alguma Mas não sei não Se vai ser Pelo menos Estão Arrancando Árvore Tudo Do mato pra lá Então Indo embora Mas aí pode ser Que vamos fazer Alguns trechos Alguma faixa Adicional Vai saber né Só quando eu fizer Pra saber né Primeiro pode ser Alguma faixa adicional Esperar fazer Pra ver né E O que fizer Vai ficar sabendo A KM451 Estão passando Aqui Vamos lá Saiu ali Do Montes Claros Era umas Umas Dez horas Mais ou menos Tá em duas horas Que estou rodando Passei Dois pedagens Ou dois Não estou lembrado Direito E vamos Que vamos E dele Que dele Fim das obras Acabou As obras Obras Na 135 BR35 MG Minas Do Gerais Minas Gerais Minas Gerais Mas Passa aqui Uma vez E Vim Passando Mais É 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 Agora Aqui Mudou Pra Esquerda Ó Não Pra Direita Lá Tava Pra Esquerda Aqui Mudou O ampliamento Da Lateral Aí Pra Direita Ó Tá Com cara De ser Faixa Adicional Né Se fosse Duplicação É Uma boa Mas Não sei Se é Fala 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 Nóis Quem Tá Par De Tudo Aí Que Né Só Passa Aqui Né Estão Vendo Que Estão Passando Não sei Só Que Estão Vendo Aí É Pegou Fogo Do Lá De Lá Ó Fogo Preta Coisa Ali Pela Largura Ali Vamos ver Até Onde Vai É Duas Uma Né Ou é Faixa Adicional Ou é Algum Trecho Tupicado S&P Vamos ver Esperar Terminado Daí É Verdade Moçada Aqui Mudou Pra esquerda De novo Arrancando Tronco De Raiz Os maquinários São meio Violentos Os maquinários Não tem Boca Não Eles Falam Vai Rasgando Porque eu Costurando Não Vazei Então Acabar Desculpando As brincadeiras Descontrair De vez De quando Dá Um Movimento De vez De quando Dá Uma Moxada E Vai Ainda Vai Em busca Do São Paulo Mas Precisamente Em Guarulhos É Então Em busca Daí Então Gasolina 6.099 6.099 É Dá Dá Pra encarar A bocada Não Hã Que Peio De coisa Turma Também aí Que negócio Esse Esse Daí É É Globo Brasileiro Pra fora Acho que Isso é Não sei Será Que Tem lugar Que Não é Tanto Assim Né Onde Nós Vamos Parar Com Isso Se Fosse Só Gasolina Né E Sobre Gasolina Sobe Tudo Aí Sei Que Vai Ser De Nós Só Misericórdia Divina Pra Ajudar Nós Né João Aqui Felício Buenópolis Augusto Lima Existe Algum Que Pedagem N Pedagem Pedagem Que Tem Que Tem Nas Obras Ali Né Bata O Conto O Eixo Aí Quatro Libras De Real Quatro Real Eixo Oito Real De Direito Não Viu Se é Quatro Real Eixo É Não Acho Que é Quatro Real Eixo Sim Mas Que é Carro Né Oito Acho Que É Agora Que Nas Prá Que Confere Que Eu Não Vi Direito Mas Ficou Grampiado Na Imagem Vocês Vem Aí Onde Que Tal Eixo 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 Será que é Água Italiana Que é Dona Desse Troço Aqui Eixo Né Que a novela Do rei Do gado Lá Acabou que eu ia lá Conversar Com o outro O outro Concordava Eixo 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 Não Tava Concordando Será Aqui A Eixo É Concessionária Que toma conta Aqui Né Você Viu Estão arrumando Lá Mas Tem que Arrumar Mesmo Né Comprando Faz Org Então Vamos Vixe Fazer Investimento Né Investimento Tem que Ser Feito Vagana Já Estão Adiantado Verdade Moçada Pesou Bijo Velho Aqui Desenho Com 36 Mergilo Aqui Ó Chega Subidinho Amarradinho Bijo Velho Não Devo Passar Antes Da Faixa Adicional Carboeiro Ele Vamos Ver Essa Faixa Vai Me Ajudar Não Vai Não Vai Não Vai Não Vai Não Vai Dá Tempo Se eu For Aperto Ele Né Tem que Aguentar Aqui Se não Eu apertar Ele E Fica Rui Né Esses Trechos Circulam Muito Caminhão Assim Ó Carvão Vegetal Carretona Da Rodo Forte Aí Bastante Carvoeiro Roda Aqui Vamos Ali Pro Não Sei Ligo Que tem Lagoa Ali Que tem Uma Firma De Consol Muito Carvão Desse Aí Que É Região Então Pessoal Aqui É Esse Trecho Aqui Parque De Engenheiro Navarro Da Cidade Acho Que Nós Vamos Passar Um Outro Trecho Que Estão Ambriando A largura Da Fecheira Alguma Coisa Do Vende Mas Beleza Pessoal Fiquem Com Deus Se Está Acompanhando Se Está Acompanhando Aí Peguei Um Trechinho Que Está Em Obra Aqui Na 135 Fiquem Com Deus Esse Trecho Que Eu Passei Ali Não Passei Na Cidade Terminando Município O Limite De Boca I O Engenheiro Navarro Mas Não Passei Na Cidade Só Na Pista Aqui Na BR 135 Beleza Fiquem Com Deus Até A Próxima Fui 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 Obrigado.